O navio interceptado no Mar Vermelho com supostas armas iranianas chegou neste sábado ao porto israelense de Eilat. Segundo a Rádio Pública, embaixadores e oficiais israelenses vão poder ver o material apreendido. A Marinha do Estado Hebreu anunciou ter interceptado na quarta-feira passada uma embarcação que transportava um carregamento iraniano de armas sofisticadas, destinado a grupos armados palestinos na faixa de Gaza. Legenda por Sônia Ruberti